Música Viajar de ônibus é mais seguro Música Pelo Expresso União, suas viagens são mais confortáveis e rápidas Os carros são equipados com DVD, banco semileito, com apoio para pernas e pés Ar-condicionado, geladeira e toalete Carro estacionado na rodoviária mais próxima Expresso União, deseja uma boa viagem Música Comida de qualidade e excelente preço, restaurante Dona Irene Comida Caseira Aquele sabor de comida da mamãe Self-service à vontade e entrega de Marmitex em domicílio Adelino Rodrigues da Cunha, a 200 metros da Santa Casa de Patrocínio Diz que entrega 38324465 Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba Qualidade na impressão, no acabamento E agora, na pré-impressão com o CTP Em patrocínio, gráfica real No Espetinho do Braulio, você se diverte Toma uma cerveja gelada com os amigos Conhece gente nova no ambiente descontraído Sem abrir mão do prazer de saborear variados tipos de espetos Feitos com qualidade para agradar todos os gostos Venha ao Espetinho do Braulio, é diferente Por que será que a Gazeta de Patrocínio é tão popular? Os clientes procuram a gente através da propaganda do Jornal Gazeta A cada dia popularizar mais Para tentar melhorar cada vez mais Essa conexão com as empresas E com a paz social também É um órgão que distribui a comunicação ao povo E está sempre ao lado da população Gazeta de Patrocínio O jornal que todo mundo lê Alô amigos, um abraço Estamos chegando aqui pela TV Ouro Verde, Canal 11 Rede Minas de Televisão E também na rede hoje, através da TV Hoje Com o nosso esporte hoje desta semana Uma semana diferente A gente tem aí um feriado no meio A quinta-feira é dia de Corpus Christi Portanto, nosso programa vai ao ar Nesta quarta e reprise na sexta-feira O nosso Antônio Cunha está aqui Para a gente falar sobre o Campeonato Amador Sexta rodada da primeira e terceira da segunda divisão E lamentar, a gente vai contar um pouco Da história do Vitor aqui Que morreu nesta terça-feira Vítima de um acidente na MG 230 Cascão, boa noite, um abraço Prazer tê-lo aqui no nosso Esporte Hoje TV Boa noite aos amigos da TV Ouro Verde Rede Hoje Estamos aqui para falar mais uma vez Da boa rodada da primeira divisão E também da terceira da segunda Bom, vamos começar então com os resultados Da primeira divisão Nós tivemos aí os favoritos vencendo a sexta rodada do Campeonato Amador O líder Vila Novense goleou o Palmeiras por 5 a 0 E já garantiu a classificação para a próxima fase do campeonato Com certeza, 15 pontos Não fica fora mais O América venceu o Nacional de virada por 2 a 1 E se manteve aí na vice-liderança E deve estar quase que classificado também Inclusive nós vamos mostrar os melhores momentos aqui hoje Também já está classificado, 13 pontos não fica fora também não Também não, né? Não O Santa Tereza também goleou o Madureira 6 a 2 Aí realmente a situação do Madureira que preocupa E o Santa Tereza mais uma vitória Santa Tereza está precisando, né? Tinha empacado nos 4 pontos Conseguiu um resultado importante E jogador importante foi a grande contratação da equipe Fez 2 gols nessa partida Então a equipe ganhou confiança e uma boa vitória Placar é lá, acho que o resultado é normal pelo placar Então acho que 6 a 2 na equipe do Madureira Perder de 6 a 2 para o Santa Tereza Acho que foi um pouco exagerado Mas jogou muito bem Saiu ganhando 2 a 0 Madureira Tomou uma virada de 6 a 2 O Carajás é que está bonito na foto aí Que a quarta vitória seguida do time no campeonato Venceu o Macaúbas por 3 a 1 Então o Carajás iniciou mal a competição Perdendo dois jogos E reabilitou em cima do América Aquele dia ganhou de 1 a 0 E de lá para cá só conheceu o resultado positivo Mas é uma bela vitória 3 a 1 para cima do Macaúbas E dando um passo importante também para a classificação Mais um pontinho Garante de vez a classificação No ano passado é essa equipe que ficou de fora Por incrível que pareça classificava 12 equipes O Carajás conseguiu ser uma das duas Não, de 12 classificava 10 Ele conseguiu ser uma das duas que ficou de fora E este ano já praticamente já definiu a rodada Bom, o Serra Negra Como no ano passado parece que está querendo reagir Venceu aí o Asa Negra por 1 a 0 Vamos ver O Asa Negra uma passada de uma arrancada fulminante No finalzinho da competição Este ano conseguiu um resultado importante Pela lógica do campeonato Foi um resultado assim mais anormal Que o Serra Negra não vinha bem Conseguiu vencer a boa equipe do Asa Negra Resultado importante vamos ver Se vai conseguir manter Mas mesmo assim ainda está fora do bloco de classificação E o Colorado e o Santos ficaram no 1 a 1 O Colorado e o Santos é resultado normal Acho que pela campanha que o Colorado vem fazendo O Santos tem uma boa equipe Acho que é resultado normal entre essas duas equipes É isso aí E mandar um abraço para o João Barbudo Lá de Macaúbas O João Alves Que foi o homenageado da semana Pela Liga Patrocinante de Futebol Merecido O rapaz trabalha muito Trabalha praticamente Monta equipe de base Campeonato rural Então é um cara batalhador no esporte Um incentivador Merecido essa homenagem a ele Bom, vamos lá com a classificação Do campeonato amador Da primeira divisão O Vila Novense é o líder Com 15 pontos Já está classificado O América em segundo Com 13 também Já está classificado Porque classificam-se 10 Entre 12 Então já está classificado Acho que até o Carajás Já está garantido 4 vitórias Difícil ficar fora Difícil ficar fora Em terceiro lugar Com 12 pontos Em quarto O Colorado com 11 Já está encostado também Para classificar Está em bicado E aí nós temos Uma briga boa aí Do quinto colocado Até o O nono O quinto é o Santa Tereza O sexto é o Nacional O sétimo é o Macaúbas O oitavo é o Asa Negra E o nono é o Santos Com 7 pontos cada um Uma briga boa aí Interessante né Uma vitória o coloca Bem próximo da classificação E uma derrota O coloca também Distante da classificação Então vai ser uma rodada Interessante A próxima aí Então acredito que Esse pessoal aí Tem que ficar Ficar ligado Porque senão Pode ficar de fora É só igual o Santos Por exemplo Tem só uma vitória Que é um dos Itens para classificação Então se por exemplo Ele vai empatando Vai empatando Se chegar duas equipes Com o mesmo De pontos Pode fazer falta A vitória Então o Santos tem que Se preocupar Que é uma boa equipe Está com alguns azares Inclusive Nós vamos falar No último bloco Da morte do Vitor Perdeu o Carneiro Que é um bom jogador Também o médio volante Para o contusão Então praticamente A espinha dorsal Ali no meio campo Já deu uma desmanchada Ali dois jogadores Importantes Da equipe do Santos Pois é E aí nós tivemos Nós temos o Madureira Em décimo com 6 Uma surpresa aí Que a gente vem falando Serra Negra com 5 Já encostou No décimo segundo E o décimo Aliás décimo primeiro E o décimo segundo Palmeiras com 4 Mudou a lanterna O Palmeiras O Serra Negra O Lanterninha Passou para a equipe Do Palmeiras O Palmeiras Uma passada Que segurou de caba-raba A Lanterninha Este ano Ficou algumas rodadas Fora E cedeu nessa rodada Então é um detalhe interessante O campeonato É interessante Para você ver O Madureira Que venceu Com 4 pontos São Benedito São Benedito São Benedito São João 2 Corrego da Mata Cachambu 2 Cachambu 2 De uma equipe Então pontos conseguidos Em equipes mais fortes São pontos que irão Lá na frente Fazer a diferença Dentro da competição E a Copa São Vicente E o União de Pedro Na liderança da chave E aí o Botafogo Na chave B Sem dúvida A Copa também Que começou mal Já começando a reagir Uma equipe forte também E o Grêmio E o Pedro Liderando uma chave E o Botafogo Liderando na outra Então é forte Botafogo e Grêmio Classe da rodada Na próxima semana Daqui a pouco Nós vamos falar dos outros Então vamos lá Conferir a classificação Da chave A Na segunda divisão Nós temos Na chave A O União de Pedro E o Grêmio Liderando com 9 pontos O Grêmio em segundo No saldo de gols Em terceiro São João E o Comercial Com 6 No quinto lugar O Ipiranga No sexto Corrego da Mata No sétimo Amizade Todos com 5 pontos No oitavo Real São José E no nono Juventus Com 3 Em décimo CRP Em décimo Primeiro São Benedito Com 0 pontos Na chave B Nós temos A liderança Do Botafogo Botafogo tem 9 pontos Seguido do Veracruz Com 7 Em segundo lugar Em terceiro Coelhos com 6 Em quarto Copa E em quinto Cruzeiro com 4 Em sexto Patrocínio Em sétimo Porto Seguro com 3 Em oitavo Independente 2 Em nono Caxambu 1 Em décimo Guimarânia E em décimo Primeiro O Ferroviário Com 0 pontos E aí tem alguma surpresa Nessas classificações O Pedro O Pedro O Pedro Que vem fazendo Uma campanha Impecável 3 jogos 3 vitórias No início de competição Não era apontado Como favorito E vem surpreendendo Inclusive está na frente Do Grêmio Que é o bicho papão Então acredito Que o Pedro É a grande surpresa Desses campeonatos De segunda divisão Ok A gente vai para o intervalo Daqui a pouquinho Os melhores momentos De América e Nacional Você vai saber também A próxima rodada Que tem jogo Nesta quinta-feira E no final de semana E no último bloco Nós vamos falar Sobre o Vitor Que faleceu Nesta terça-feira Por que será Que a Gazeta de Patrocínio É tão popular? Ela está sempre envolvida Eu que sou uma pessoa Ligada à agropecuária Isso faz parte Da minha vida E a Gazeta Está sempre presente Com a gente O jornal hoje Que acompanha O crescimento Da nossa patrocínio Tem duas edições Por semana Uma tiragem grande De jornais e que na cidade Então é a criatividade Inovação Gazeta de Patrocínio O jornal Que todo mundo lê Comida de qualidade E excelente preço Restaurante Dona Irene Comida caseira Aquele sabor De comida da mamãe Self-service A vontade E entrega De marmitex Em domicílio Adelino Rodrigues da Cunha A 200 metros Da Santa Casa De patrocínio Diz que entrega 38324465 Prepare-se para conhecer Um dos maiores parques gráficos Do Alto Paranaíba Qualidade na impressão No acabamento E agora Na pré-impressão Com o CTP Em patrocínio Em patrocínio Gráfica Real Voltamos aqui no Esporte O Atlético de Cano Ferreira E manda um abraço O Júlio Cruz E manda um abraço Para o Alan Carlos Atacante da equipe do Grêmio Na segunda Marcou um gol de cabeça Segundo ele Foi igual um chute Foi uma cabeçada Muito forte Marcando o segundo gol Do Grêmio Que deu a vitória Ao Grêmio Por 2x1 Está parecendo o Bica Com as histórias dele O Alan Carlos É um bom jogador Vamos conferir então A rodada do Campeonato Amador Da segunda divisão Vamos começar pela segunda agora Nós vamos ter uma rodada Um jogo da segunda rodada Que é Real São José E Guimarãnia Que vamos jogar Nesta quinta-feira Uma hora da tarde No estádio Pedro Alves Quarta rodada Da segunda divisão Independente comercial Quinta-feira 8 da manhã Assist filho Botafogo e Grêmio Também quinta-feira 10 horas No véio de Dino Caxambu e Ipiranga Quinta-feira 10 horas No assist filho Coelhos e Corrego da Mata Quinta-feira 3 da tarde Em Coelhos Agora os jogos Do final de semana Do Campeonato Amador Vamos lá Ferroviária e Amizade 8 da manhã No véio de Dino Domingo Todos os jogos domingo Vera Cruz CRP 10 da manhã No assist filho Real São José E Patrocínio 10 da manhã No Gaspar Félix Cruzeiro e São Benedito No véio de Dino 1 da tarde Porto Segura e União De Pedros 3 da tarde No domingo No assist filho Copa e Juventus No véio de Dino 3 da tarde E o Guimarães E o São João Vão jogar em São João Da Serra Negra No domingo Às 3 horas da tarde Mesmo com o mando de campo Sendo do Guimarães Agora o grande destaque Dessa rodada Da primeira e da segunda divisões O jogo entre Botafogo e Grêmio Nesta quinta-feira 10 da manhã No véio de Dino Sem dúvida Um bom jogo de futebol O Grêmio está com uma equipe Muito forte Botafogo também E acredito que a equipe Do Marcelo Vai fazer um jogo duro Contra a equipe Do nosso amigo Juninho E do Anis também O Marcelo Mas o Baiano Conseguiu montar Uma equipe forte Estreou o Zé Wilson No último final de semana O Marquinhos Que é treinador do Nacional Presidente do Nacional É zagueiro também Bom zagueiro Jogou o último final de semana Também para a equipe Botafogo Eu acredito que eram os dois jogadores Experientes que a equipe precisava E eu acredito que a equipe Está pronta para chegar E brigar de igual para igual Com as outras quatro Cinco equipes Que são favoritas Dentro da competição O Ferroviário Que não está conseguindo nada Eu vou mandar até um abraço Para os torcedores Do Ferroviário O Inácio O Dão O Tuíra Aliás o time do Ferroviário O Ferroviário Tinha um time Era Dedão Dedão Gorila Botelão Botelão Não peraí Dedão Peraí Dedão Gorila Patrola Do Reizão E Quem que era da lateral esquerda? Do Reizão Loloso Loloso É Botelão Tim Giovani Botelão Tim Giovani Outro nome diferente aí Giovani Zé Roberto Zé Roberto Dão Bum E o Sérgio Luiz Engraçado Luiz Até citando o seu livro aí O Som da Memória O Som da Memória Nós participamos na última sexta-feira No lançamento lá Você me fez relembrar os tempos Que eu joguei no Juvenil do Ferroviário Naquela parte que você cita ali O som diferente Dos eucalipos E as piorinhas lá Que as piorinhas Então eu senti lá dentro de novo Daquele campo Era um excelente campo E parabéns pela Observação Você fez no seu livro É isso aí Quem quiser comprar O Som da Memória Que lembra as gerações De 80, 90 2 mil E 60 70 Pode procurar Na Livros e Companhia Pode comprar Pag Fácil Pag Seguro Na internet Pode comprar Na Banca da Iara Também na Praça Santa Luzia É uma religa É isso aí Vamos rapidinho agora Com a rodada Da primeira divisão Tem que ser rapidinho Porque tem os melhores momentos O jogo Vila Novenso Colorado Acredito que seja um bom jogo O Vila Novenso Está em primeiro lugar O Colorado Está com 11 pontos Acredito que seja o jogo De mais destaque É o jogo da rodada Isso Que vai ser nessa quinta-feira Quinta-feira Bom jogo Agora a gente vai ver Os melhores momentos Da virada do América Sobre o Nacional Por 2x1 Só teve golaço Nesse jogo O primeiro gol de falta Do Nacional Foi um espetáculo O Nacional ainda teve Um gol anulado Vamos conferir Com a narração Do Vanderlei Gonçalves Reportagens do Lázaro Silva E os comentários Do Antônio Cunha O Casca Sempre com você Torcedor E a partir de agora A emoção É com a equipe Versátil Bola viajou Na boca do gol Aqui para a equipe do América Passou no segundo pau De cabeça Ajeitou Para fora Ele novamente Fabrício Voltou A bola para o Tom Levou na linha de fundo Vai pintar o cruzamento É bom momento É bom momento Do Nacional Levantou a cabeça Faz o cruzamento Ali na grande área De cabeça O goleiro foi lá E fez a catada Com tranquilidade Não caprichou Ali o Fabrício Bola moventada Pintou o contra-ataque Do América Na velocidade Chegou O goleiro do Sul Pega essa bola Passou Autorizou Ali o Caio Bateu Direto Guardou Gol Do Nacional Na marca de 16 minutos Caio Caio abre o placar Para a equipe do Nacional No golaço Ele O Caio Número 7 Com a mão Na cintura Fez aquilo Que a galera gosta Que está aí No placar Nacional 1 Caio Número 7 América Nada Já cobrando rapidamente Termina o primeiro tempo O primeiro tempo América 0 Nacional 1 E atenção Torcedor No ápito O trilopito A bola Já está rolando Para o segundo tempo Soltou Soltou 13 minutos 13 minutos e meio De bola Rolando Clésio Partiu Para a bola Levantou No tumulto A bola Chegou Goleiro De munha Caço Afastou O perigo E no placar Segundo tempo América 0 Nacional 1 E vem descendo América Com o Matheus Chegou Na grande área Fintou 1 Girou Sobrou Ali Para o Bebeto E vem 2 Explodiu Na zaga A bola Já cobrado ali O Clésio Pode fazer ali Na grande área Preferiu O Neném Botou ali Bota Bateu nas costas Voltou Para o Neném Invadiu A grande área Ajeitou Bateu Guardou Gol Do América É gol Do América Ali Neném Agora Tudo igual O Lázaro Silvio Detalheceu É o Neném Recebeu Essa bola Bem Recebida Fez a jogada Partiu Para cima Ele bateu De pé Na direita Antes de entrar Ela tocou No zagueiro Diogo Da equipe Do Nacional Desviou Tirou O goleirão Doçudo A jogada Nacional 1 América Também 1 Pintou Ali O Nacional Levou ali Pelo lado direito Bateu O goleiro Túlio Defendeu Chegou a zaga Tira De qualquer maneira Afasta o perigo Concluiu Antônio O Alain Não estava bem Na partida O Bruno É uma novidade No plantel Do América Não vinha participando E realmente O Alain Que é um baita jogador Pintou Ali Novamente O Bebe Atos Experimentou A bola Foi para fora Na boa Jogada Do Clasinho Virando o jogo Lá pelo lado direito Vendecendo na velocidade Dominou Ajeitou Passou Pela primeira É bola boa Pode bater Ali O Tor Limpou Clareou a jogada Pintou Para o Nacional Bateu Para fora A bola A bola voltou Para a equipe Do Nacional Ali Com o jogador Que é o Bruno Bruno Dominou Mandou Essa bola Na entrada Da grande área Vem para o jogo Vem para o choque Para o Romerito A bandeira Já levanta O Mastro Ali o bandeira Levanta a bandeira Já estava impedido O ataque Da equipe Do Nacional Já cobrado Rapidamente Ali pelo goleiro Túlio Lançamento Para o América É boa Para o América Vendecendo Na melhor cidade Como o Beto Invadiu O goleiro Defendeu O goleiro do Sul Voltou Para o América Emendou Do América Na marca De 36 minutos América 2 Nacional E o detalhe Do gol O detalhe É que vale Lázaro Silva Contra-ataque Rato Da equipe Do América Lançamento De Clezinho Para Dedezinho Ele bateu O goleiro do Sul Fez a catada No rebote Apareceu ele O jogador Mateus Número 11 Estufou a rede Do goleiro do Sul Que nada Pôde fazer E ele Mateus Saiu para a galera 2 Para a equipe Do América Mateus Número 11 Nacional 1 Estamos Seguindo com você Mais 5 minutos De bola rolando Bola lançada Lançamento Ali o Renatinho Passou pela bola Sobrou para o Bebeto O goleiro do Sul Ficou no solo Bebeto limpou Renatinho chegou É para escorar Para o Clezinho Para emendar Chega A zaga Afasta o perigo Da boca Do gol Chegou na recuperação Ganhou essa bola A bola voltou novamente Para a equipe do Nacional Chegou ali o Bruno Mas o árbitro pegou falta Movimentou ali o Caio Autorizou Partiu para a bola Bateu Guardou Não valeu Não, não, não A bola é do estoque Ele bateu direto O Tulli é voleiro experiente Então não valeu Só a galera que vibrou O Lazalceu Correto Você também vibrou Eu também quase embarquei Mas a falta era um tiro livre Indireto Por isso o Tulli nem na bola Não foi A equipe do Nacional Ajeitou Dominou Vem trabalhando É bola boa Vem descendo ali Na jogada Para o Nacional Na boca do gol Pedrinho Explodiu na zaga E a bola foi para fora Momento importante Pode ser o último lance Pedrinho partiu para a bola Levantou no tumulto Na boca do gol Ajeitou Sobrou E mandou para fora A bola melou Para o vagão Era só ajeitar Ele mandou para fora E termina o jogo América 2 Nacional 1 Tá então Vitória do América Sobre o Nacional 2x1 Eu achei que o empate Seria mais justo Mas o América Também fez por merecer Essa vitória Eu acho que As substituições Do América Foram mais felizes O Nenê Entrou super bem Mas o Bebeto E o pessoal Que entrou para a equipe Nacional Não se comportou bem Então acredito Que essa tenha sido O diferencial do jogo Vamos para o intervalo Já já A gente vai falar Da morte Do Vitor Que é um jogador De futebol Do futebol amador Do Santos E nós vamos trazer Também com o nosso Antônio Cunha A seleção da rodada Depois do intervalo Compre móveis de qualidade Sem sair do orçamento Em patrocínio As lojas Reon Tem tudo em móveis E eletrodomésticos Com crediário próprio Facilitado E sem burocracia E o melhor Seu móvel usado Entra como parte Do pagamento Lojas Reon Distribuidor Dos estofados Monteiro E dos colchões Ultraflex Móveis novos Sua família Merece esse presente Lojas Reon No Espetinho do Braulio Você se diverte Toma uma cerveja gelada Com os amigos Conhece gente nova No ambiente descontraído Sem abrir mão Do prazer De saborear Variados tipos de espetos Feitos com qualidade Para agradar Todos os gostos Venha ao Espetinho do Braulio É diferente Viajar de ônibus É mais seguro Pelo Expresso União Suas viagens São mais confortáveis E rápidas Os carros São equipados Com DVD Banco semi-leito Com apoio Para pernas e pés Ar-condicionado Geladeira E toalete Carro estacionado Na rodoviária Mais próxima Expresso União Deseja Uma boa viagem A comunicação visual Do seu empreendimento É fundamental Para atrair novos clientes Além da experiência E qualidade Julinho Pinturas É a empresa Mais tradicional Do setor Do mercado Em banner Placa Faixa Painel Fachada Outdoor Mude a cara Do seu negócio E atraia mais clientes Fale com a Julinho Pinturas De volta aqui no nosso Esporte Mas realmente o pessoal Gostava muito Com certeza Uma pessoa Que veio Para jogar no CAP Ficou morando Aqui em patrocínio Jogando nas equipes De futebol Armador E vinha fazendo A grande competição Para a equipe do Santos Vai passar a defender As coisas Botafogo Então foi uma pena Além de um grande amigo O Santos A perder um grande atleta Vamos mostrar aí Alguns dos momentos Dele no jogo Que nós gravamos Entre Madureira E Santos Vitória do Santos Por 4 a 0 E nesse jogo O Vitor fez dois gols Ele morreu Nesta terça-feira Num acidente Na MG 230 Perto ali do trevo De Catiara Ele era técnico Eletrônica É o Vitor Marins Vitor Silva Marins 31 anos Além de atleta Do Santos O time da primeira divisão Do campeonato Amador de patrocínio Ele era funcionário Da MaxTech Segurança O carro Em que ele viajava Por volta das nove Meia da manhã Bateu de frente Com o caminhão E ele morreu no local Ali próximo do trevo De Catiara Ele era carioca Filho de Ivanes Marinho E Maria do Carmo Silva Marinho Veio para patrocínio Para jogar no Clube Atlético Patrocinesse Quando o clube Era presidido Pela Mira Helena No ano de 2002 Era desquitado Morava em patrocínio Tinha um filho aqui E segundo seus amigos Era um jovem alegre Tinha um excelente relacionamento Com os colegas de trabalho Que inclusive a MaxTech Era no mesmo prédio Aqui da rede hoje E a gente tinha assim uma Encontrava com ele Todos os dias aqui E ele foi transferido Para o IML de patrocínio E de patrocínio Foi para o Rio de Janeiro Onde o corpo foi sepultado Gostava do futebol Jogava no Santos E a diretoria do Santos O Santos inclusive pediu Pô vai com Deus E o Victor falou O lateral esquerdo O lateral esquerdo O GUM do América O médio volante O Edmilson do Asa Negra Segundo volante O Caio do Nacional Que fez aquele golaço de falta Nós vamos ver aí Meia direita O Renato Buglé É um reserva Mas entrou Aproveitou a oportunidade Marcando dois gols Do Vila Novense Meia esquerda O Neném do América Que foi Entrou no jogo Mudou a cara do jogo Empatando a partida E fazendo boas jogadas Com a entrada dele A equipe do América Desceu a produção O centroavante Flávio Willian Que estava devendo Mas neste jogo Marcou dois gols Movimentou bastante O Santa Tereza E o Bulacha Atacando o Carajás Também Que fez dois gols Na boa vitória Contra a equipe do Timacaú Treinador Nós vamos ficar com o João Paulo Quatro vitórias consecutivas Um treinador novo É o primeiro ano Que ele trabalha Na primeira divisão E vem destacando Frente a equipe do Carajás E o destaque Da segunda divisão Esse é o menino Vitor Da equipe da Amizade Fez uma partida impecável No último final de semana Marcando três gols E além de boas jogadas Então um garoto Que tem futuro Se trabalhar um pouco A parte física Vai ser um dos grandes jogadores Do futebol amador De patrocínio Esse Vitor Que é Neto Soani Sobrinho do Calangla PTC Bom jogador Sabe tudo Um abraço Até o próximo programa Um abraço E até a próxima Legal Eu sou Antônio Cunha A gente vai agradecendo Aqui a sua audiência E estaremos de volta Na próxima semana Um abraço Eu sou Antônio Cunha Eu sou Antônio Cunha Eu sou Antônio Cunha Eu sou Antônio Cunha Eu sou Antônio Cunha